Nayara Zevedo justifica o encontro com Bolsonaro. Fui como cidadã. Olha só, vamos ver essa matéria, né? Ela, né, que tem sido muito... Muita gente já tem um ranço da Nayara por questões políticas, né? Acabou falando sobre isso lá dentro. Vamos tentar entender aqui, ó. Em um papo com Gessilane e Natália no quarto Lollipop do BBB22, Nayara Zevedo comentou sobre o seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu em janeiro do ano passado. A cantora relembrou que foi muito criticada pelo seu comparecimento no evento. Entretanto, justificou que a sua participação teve o objetivo de pedir por apoio ao setor cultural no período mais crítico da pandemia. Nayara contou que foi em prol dos seus colaboradores e demais profissionais da área da cultura. As pessoas que dependem de mim, todo mundo me cobrando uma posição. A culpa não é minha. Eu fui ao evento em busca de apoio como cidadã e parte interessada. Não fui à reunião, não fui em churrasco, almoço, para fazer nada com o governante. Fui para ouvir e saber dos meus direitos. Eu, como cidadã, tenho o direito de saber o que acontece e não julgar quem for, porque eu não tenho o direito de julgar ninguém. Você que é cidadão tem que ir atrás do candidato. Finalizou a Nayara. Está aqui, então, a Nayara falando sobre a polêmica. Eu não posso dar o play aqui no vídeo, né? Mas está aqui a Nayara de orelhão, que ela está no monstro. Então, ela está de orelhão, ela e o Eliezer, revezando ali até amanhã à noite, no domingo, explicando aí essa questão dessa polêmica toda que ela acabou se encontrando com o Bolsonaro lá no evento. E, segundo ela, ela foi apenas para saber quais eram os direitos dela e não como um cabo eleitoral, como um apoiador do governo, né? Uma polêmica muito próxima dessa também foi com o Diego Hipólito, né? O Diego Hipólito foi muito criticado porque tirou foto com o Bolsonaro, com a Michele e tal, sendo que, segundo ele, ele foi... Diego Hipólito é inscrito aqui do nosso canal, inclusive, tá, gente? Diego Hipólito é inscrito aqui nosso. Poderia, inclusive, ter entrado no BBB e falado de mim lá dentro, né? Mas não entrou. Enfim, Diego Hipólito foi um também que foi muito criticado, né? Porque, segundo ele, ele foi até o Bolsonaro numa reunião para ver sobre incentivos ao esporte, né? E tudo mais. Ele que é atleta. E, segundo ele, a galera acabou desvirtuando isso. É uma discussão muito complicada, tá, gente? Não é nem questão de apoiar o presidente ou não. Eu só fico pensando assim, né? Eu fico pensando assim, independente de quem é o presidente, fato é que ele é o presidente. Independente de quem é o prefeito da sua cidade, fato é que ele é o prefeito da sua cidade. Então, se você precisar de algo, se você tem uma certa influência na sua cidade, se você representa uma certa categoria, você precisa recorrer ao prefeito, ao presidente, ao governante que está lá. Isso não significa que você concorda com ele, que você votou nele. Mas você precisa recorrer àquela pessoa, entende? Você, por exemplo, você escolhe o seu chefe, né? O seu chefe, o dono da empresa que você trabalha. Talvez você não goste muito dele. Mas se você precisa de alguma coisa, alguma melhoria, reivindicar alguma coisa ali no seu trabalho, você precisa recorrer ao seu superior, que não necessariamente é uma pessoa que você concorde, que você goste. Então, é uma questão muito complicada e não é todo mundo que está preparado para essa conversa.